Sou o Jonas Souza, candidato a vereador de Curitiba, com o número 43250. Venho pedir o seu voto para melhorar mais o nosso bairro Boqueirão e representar melhor as nossas regiões. Nós operava, Auer, Chaxim, Cid Cercado, Boqueirão e Auer. Precisamos melhorar muito. Aqui está o pai, o senhor Clemente, já foi presidente de sessão dos curadores, moradias de Belém, e hoje está aqui contando com a minha vitória e contando com o seu voto também. Pedimos o seu voto. Sou Clemente, morador no Boqueirão, fui presidente da associação, tinha uma diretoria muito exemplar. Portanto, eu peço o voto para meu filho, Jonas Souza, 43250.